Bom dia, meus vereadores, meus amigos, 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 meus amigos. A primeira experiência, eu quero lembrar de um amigo, posso dizer um amigo, aproximadamente há 4 anos atrás, e eu estava com meu pai de manhã, a gente estava com a Ana Augusto Simões, e cheguei a conhecer Augusto. Depois, no dia 18 de dezembro que meu pai faleceu, Augusto me chegueu a mão, e a gente passou a ser amigo, foi um político que me encontrou depois disso. Contra o político que me encontrou depois desse acontecimento. Posso dizer, a população hoje pode chegar, vai ficar fazendo uma informação que está a ser falsa. Eu quero que vocês entendem que não, o que vai acontecer aqui na Câmara, entre os vereadores. Pode ter uma discussão, pode ter uma discussão, mas dessa forma que está lá, os interesses partidários se acabam. Eu tive Augusto como amigos, com o professor, cheguei a várias reuniões, e meu amigo Márcio Leite, meu amigo Mauro Paz, onde Augusto ensinou muito, eu creio que Augusto ensinou muito, porque nós somos vereadores de primeiro mandato, e devemos, e devemos satisfações e cumprimentos ao nosso amigo Augusto Simões. Por ter ensinado muito, eu creio que contribuiu muito o partido do terceiro dia, quando fui eleito. Sabia, me ensinou o partido, com a ligação, me levou para a de si, mas a hora mais difícil foi o avião, foi o amigo que estava do meu lado. Depois que a gente entrou, a gente assumiu, eu defendi uma bandeira, ele defendia outra, a gente pegou um desentendimento, mas todos sabem, eles iam todo canto, que gostavam de mim, e aonde eu chegava, eles gostavam de algo. Eu quero que a população entenda isso, que... Eu sou um amigo da família, um amigo que me gostei, me abraçou, depois da campanha do deputado, eu continuo indo lá, e se senti em casa. Chegava em mim hoje, eu vi as coisas dele, eu disse que se senti em casa. Que eu era, claramente, vou ver se o acidente, eu levou e como eu me dizia, foi encontrar, foi o dele nos arminos, e foi o Zaline, o que encontrou. Mas, tem muita pessoa que está indo, de uma forma tão prática, não está indo, está deixando ele também, que é Corrinha. Socorro. Socorro, hoje eu tenho 27 anos, eu acho que chegar aqui com 20, com 20 não, chegar aqui com 7, o Socorro me viu crescer. O Socorro me viu crescer, sair aquela criancinha, pra vir fazer raiva. É, é. O prazer é acompanhar, vários funcionários apresentados, vários assessores lembrarem isso aí. É um prazer, né, seu louco. E eu estou aqui vendo outra funcionária não me deixar, mas que vai ficar na legislação de todas, de uma maneira, né, com aquele bom cafezinho que eu preciso. Até ouvir, nada. Muito obrigada.